No Tag Games, de volta! Então, gurizada, vamos para mais uma rodada da Copa Pestim BR. E pra quem tá se perguntando, ué, o Afonso não tinha saído do torneio, ele não tinha desistido? Então, gurizada, ele entrou em contato com todos nós que estamos participando aí, né, da Copa Pestim BR. Onde ele informou que tava com problemas pessoais e tudo mais, por isso que ele não tinha jogado as duas outras rodadas. Porém, ele falou com o pessoal, aí a gente entrou em contato no mesmo, a gente entrou em um consenso no mesmo dia, na sexta-feira. Quando todos postaram aquele vídeo, né, falando que ele não tinha respondido e por isso não ia ter mais vídeo com o Afonso da Copa Pestim BR. Porém, ele entrou em contato no mesmo dia, explicou a situação, então vamos continuar esse torneio. E hoje é a quinta rodada pela Copa Pestim BR no Tag Games versus a F Gameplay. No Tag Games, de volta! Então, gurizada, vamos para mais uma rodada, então. Agora contra o Afonso, como eu já tinha falado anteriormente. Como eu havia falado anteriormente, o Afonso aí vai continuar a Copa Sim, então passem lá no canal dele, já deixem aquele like, se inscrevam. É difícil não ter muita gente aí, não ter gente que não conheça o canal do Afonso, porque quem acompanha a Pest, logo conhece o canal do Afonso. O canal é com mais de 300 mil inscritos, então lá. Quem não conhece ainda se inscreve no canal do cara e vê a segunda partida, que essa aqui é a primeira partida que a gente vai gravar agora. E a segunda partida vai estar lá no canal do AF Gameplays, canal do Afonso. Então, deixa eu ver o meu time aqui. Cara, eu queria fazer marcação, mas eu não sei, eu nunca mexi com marcação especial assim, tá ligado? Então, eu não sei se eu vou arriscar nesse jogo. Já sei, cara, vou tentar, vou tentar arriscar. Vou botar uma marcação lá no agueiro. Vamos ver. Se a gente fechar o agueiro, pode só dar o Luiz pra marcar o agueiro. Se a gente fechar o agueiro, beleza, eu continuo com isso. Se der zica e não funcionar nada, eu tiro isso aqui depois. Então é isso aí, o time é esse daí. Bora pro jogo! Então, vamos para o jogo. Vamos dar início à partida de Chelsea vs Manchester City, Notaig Games vs AF Gameplay. Primeira partida aqui no meu canal Notaig Games. Bora pro jogo, então! Vamos embora, vamos embora! Lá pro Marco Alonso. Ih, tá travando a conexão, é impressão minha. Vai, Alonso, cruzou! O Thiago Costa de cabeça não deu! Vai lá, Marco Alonso, com a bola. Bolão. Pro William não deu a bola, cara. Vamos se ligar que o Manchester City é muito rápido. Meu Deus, olha o agueiro, velho! Tira! Boa! Bolão, 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 Pedro! Boa! Que toque de bola, velho! Que toque de bola é esse, menino? Diego Costa, lá pro Hazard! Colocou pro William! Vai bater! Nossa Senhora, velho! Bora, bora! Agora é escanteio! Vou tocar na pesada da área, cara. Eu acho difícil fazer com o escanteio com o Chelsea, mas, né? Não deu de novo. Hazard! Hazard, bateu! Não deu, velho! Não deu, não deu, não deu! Vamos pra batida, então. Vamos tocar forte, cara. Lá na chegada dos atacantes. Ah, não deu, velho! Não deu! Mais uma! Bate daí, meu zagueiro! Meu Deus! Passa do lado da goleira! Aí passou perto, velho! Passou perto, cê é louco! Que isso, velho! Olha aí! Dominou de canela e bateu de joelho! Bora! Bora! Boa bola! Alô, Salai, senhor! Pro Diego Costa! Pro William! Bateu! Não deu! Meu... Nossa, velho! Que isso, Jesus amado, mano! Lancei lá pro Diego Costa! Ele bateu do jeito que deu! Quer dizer, ele não bateu, não! Ele excluzou! E o William bateu... Nossa, que batida foi essa, velho! Meu Deus, velho! Meu Deus! Tira, tira, tira a bola! Boa, Davi Luiz! Lá em cima, vai pro Fabregas! O Alfonso não deu nem um chute a gol ainda! Mas quem não faz leva, né? Eu odeio esse ditado, mas... Acontece muito comigo! Vai lá pro Pedro! Pro Diego Costa! Cabeceou! Gol! É do Chelsea! Diego Costa! Abrimos o placar! Abrimos o placar no último lançamento do Pedro! Pro Diego Costa dar um toquezinho de cabeça, sutil, lá pro fundo do gol! Chelsea 1! Moistar City 0! Esqueci de falar o outro time! Vamos que vamos! Vai, William! Vai, William, com a bola! Lançou lá pro Hazard! Meu Deus, não deu, cara! Pro Diego Costa! Pro Hazard! Ele errou! Nossa, mano! Como é que ele errou esse chute, velho? Mano do céu, cara! Olha o gol que eu errei! Olha o gol que eu errei, velho! Hazard! Não! Que isso, mano! Agora vai vir! Agora é gol deles! Eu conheço! Eu conheço! Eu conheço! Defendeu! Curtou! Primeiro chute do Afonso, hein, velho! E quase foi gol! Não toca a bola! Tira a bola daí, rapaziada! Boa! Diego Costa! Lá embaixo pro Pedro! A lança lá em cima pro Hazard! Vai dar! Velho! Quase, quase! Vai terminar o primeiro tempo! Vai terminar o primeiro tempo! Um Chelsea, um a zero! Manchester City! Vamos, Hazard! Vai sobrar pra ele! Sobrou, deu certo! Vai bater daí mesmo! Bateu! Gol! É do Chelsea! Hazard abre o placar! Abre o placar, não! Aumentou o placar! É dois, Chelsea! Zero, Manchester City! Eu achei que o jogo ia terminar! O primeiro tempo ia terminar! Mas sobrou pro Hazard! Cortou os dois e bateu lá! No fundo do gol! Um golaço de Hazard! Para o Chelsea! No Tag Games 2! A F Gameplay 0! E tamo mandando no jogo! O primeiro tempo foi totalmente nosso! Nove chutes, quatro a gol! E o Afonso deu um chute a gol! Quer dizer, um chute nenhum a gol! Mas a aposta de bola tá mais ou menos! Porque ali no meio de campo ele tá fazendo bastante jogadinha, tá fazendo umas trocas de passes! Porém, ainda não conseguiu achar o gol! Começa o segundo tempo, então! Sem mexer no time nenhum dos dois! Os dois vão com o mesmo esquema tático! Com os mesmos jogadores! E lá vai! Diego Costa! Ah, não deu pra ele! Vamos! Vamos tomar o gol! Vamos tomar o gol! Pra fora! Meu Deus, velho! Pra fora esse gol! Esse gol! Esse chute! Quase, quase aí, velho! Vamos dar um start aí! Que eu vou dar uma ajeitada no time, velho! Vamos ver o que a gente vai fazer aqui, cara! Será que a gente gostou? Vamos colocar o... Vamos tirar o Fábregas! Colocar o... O Matite! Botar como volante! Dá uma recuada! Pra dar uma segurada lá atrás! E botar a marcação! Do Matite! Também no Agüero! Daí não passa! Daí não passa de jeito nenhum! É isso aí! Acho que é isso! Vamos lá, então! Vamos! Bola pra frente! Que tem o segundo tempo todo ainda! Boa, William! Ah, toquei pro cara deitado! Sério! Não, velho! Não tô acreditando nisso! Mas é difícil tirar a bola do Agüero, velho! É difícil mesmo com marcação especial, cara! É muito ligeiro! Ah! Rateou! Rateou! Tira daí! Meu Deus, velho! Quase, quase sai o gol do Manchester City, gurizada! Que que é isso? Jogada rápida! Nem pude acompanhar os movimentos, velho! E é escanteio aí pro Manchester City! Ah! O cara livre ali, mano! O cara errou! Meu Deus! Eu tô tomando pressão no segundo tempo, velho! Rapaz! Cê é louco, velho! Boa! Boa! Ah, velho! Não tá chegando! Agora tá de... O segundo tempo tá complicado aqui, velho! Não tá mamou com açúcar, não, hein! Ih, deu! Ih, deu! Tomei, velho! Tomei! Agüero é liso! Olha que eu botei de marcação nesse filho da puta! E o cara foi lá e fez gol ainda! O Agüero é desgraçado, velho! É! Não dá pra dar bombeiro! O Afonso joga bem, velho! Afonso é pá! Pum! Olha ali! Olha ali! Saiu passando a bola! Tocou ali! Tocou ali! Recebeu na frente! Meteu! Colocada! Pum! Não teve o que fazer! Golaço! Boa! Ainda bem que ele errou ali! Usar o erro dele! Não! Cara! Ela apurrou! Não! Ela apurrou! Azar, velho! Por que que o cara fez isso, mano? Eu botei pra ele cruzar! Lá no rosteiro! Lá no Hazard! Hazard! Liso! Liso! Liso o Hazard! Bateu! Bateu! Golaço! O Willian pro Chelsea! O golaço! Mano! Olha isso, velho! Hazard tocou ali pro Kanteck! Tocou rapidinho pro Willian! Só escorar pra dentro do gol! Um golaço! Aço! Chelsea 3! Manchester City 1! Vamos Kante! Lá pro Pedro! Ai, carai! Boa! Vamos, Rosa! Pro Thiago Costa! Que isso? Meu Deus! Que lance esquisito foi esse, velho! Que lance mais escroto foi esse! Foi ele que tirou a bola! Olha lá, tá! Nossa, que estranho! Ô, Pedro! Cara, de cabeça... Não sei por que eu tento! Não dá pra fazer gol de cabeça no Chelsea, cara! Ruam o Chelsea! Ai, carai! Não chegou a bola, mano! Meu Deus do céu! Boa, Hazard! Lá pro Thiago Costa! Pro Hazard! Vai bater! Não acredito que foi na trave! Essa bola, velho! Não acredito nisso, velho! Na, 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 na! No trave! No trave! Boa! Já vai lançando! Lá pro Irã! Bateu! Meu Deus, velho! Meu, meu Deus, cara! Olha onde é que foi essa bola! Sério, mano! Ia ser um golaço, velho! Ia ser um golaço! Olha onde é que foi essa bola, velho! Rapaziada! Nossa, velho! Vai terminar o jogo! Três Chelsea! Um Master City! Não se esqueça, gurizada, de passar no canal do Afonso pra ver a segunda partida entre NoTag Games e AF Gameplays. A primeira partida foi três NoTag Games e um pro AF Gameplays. Então é isso aí, gurizada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo que tá vindo pelo canal do Afonso. Deixa aquele gostei e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, beleza? Um forte abraço a todos e... Falou! Muito obrigado pelo carinho. Tchau! 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 Tchau!